Bom gente, eu vou mostrar aqui uma curiosidade, esse calcário de cá, esse aqui, eu trouxe algumas embalagens, alguns sacos, de São Paulo, quando mudei para cá, eu estou aqui em Vila Boa, Goiás, é um calcário dolomítico, que uso digamos padrão, é o mais normal, cálcio 33%, magnésio 12%, PRNT é um detalhe que o pessoal tem que observar bem, porque ela praticamente define a qualidade do calcário, então quando é recomendado a aplicação de calagem, aplicação de calcário, os agrônomos normalmente fazem esse cálculo baseado num calcário com PRNT 100%, quanto mais PRNT cai, na realidade se necessita de uma quantidade maior, porque o que vai fazer ação em um determinado período, digamos 90 dias, é 83%, então é mais ou menos assim que funciona, é um bom calcário, de 80% a 90%, é um calcário bom, e outro dia, tem uma pessoa que eu vi comprando calcário para aplicar na área dele, só que foi granel, e o PRNT, eu observei lá que era 59%, já é um calcário de qualidade ruim, engraçado, que outro dia eu fui fazer uma compra aqui em uma cidade próxima, e comprei um saco de calcário, mas eu estava com pressa, estava comprando outros produtos também, então eu não reparei, nem perguntei, só que já tinha em mente que o calcário não seria muito bom, porque já tinha visto o pessoal comprar com PRNT de 59%, agora eu estou olhando o detalhe que eu vou utilizar agora, olha que interessante, o cálcio, praticamente igual, 30%, outro era 33%, magnésio, isso aqui é 18%, outro era 12%, só que o PRNT é 100%, então quer dizer, é um calcário de primeira linha, é o tal de filler, então esse filler, tem esse PRNT de 100%, ela começa a fazer efeito para neutralizar a acidez, corrigir, com 15, 20 dias ele já está fazendo efeito, porque justamente pela qualidade do calcário, tem umas partículas bem mais finas, esse PRNT, ela significa poder relativo neutralização total, é o que significa essa sigla.